Iambupe Entre rios, belos montes, quem é esse que vagueia? Conselheiro que tonteia, que apeia sem chegar Que horizonte mais errante, que crendice mais descrente Que descrença mais distante, que distância mais presente Que distância mais presente, diz governo governante Quanta gente confiante em Antônio Penitente Quando o céu virar-se a terra, como um rio sem nascente Quando a espada entrar na pedra, quando o mar virar fluente Que paixão insatisfeita, que vingança mais demente Virgem Santa decaída, Satanás onipotente Iambupe Apoio Baioneta, faca cega, para belo bacamate Sofrimento que renega, desavença que reparte Entre rios, belos montes, que distância mais presente Quanta gente confiante em Antônio Benitente Quanta gente confiante em Antônio Benitente Quanta gente confiante em Antônio Benitente Obrigado.